Vencer um clássico grenal sempre traz efeitos, e é evidente que o vestiário gremista explodiu com o resultado. Mas não foi apenas da animação que viveu o técnico Renato. O que vimos na arquibancada foi diferente do que vimos na entrevista coletiva. E é justamente isso que chamou a atenção. Nós vamos falar sobre os bastidores, as preocupações e aquilo que vem depois do 2x1 na arena em cima do Colorado. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu estou aqui na arena ainda, vitória do Grêmio, placar de 2x1, uma vitória muito importante. A gente sabe o que significa uma vitória em clássico grenal. Deu para perceber pela animação do torcedor, pela crítica em geral, porque foi um baita jogo de futebol. Realmente as duas equipes jogaram bem. Mas foi a consolidação de uma forma de jogar do Grêmio. De uma forma que foi vista pelo Renato como ideal e que está dando certo. E deu certo contra um bom adversário. E por mais que o Renato tenha na entrevista coletiva não rotulado o Inter como grande teste até aqui, no bastidor, aqui nestes corredores, o que se fala é justamente isso. O Grêmio parece pronto e aprovado para grandes desafios. É claro que precisa consolidar. É claro que precisa confirmar. Confirmar ainda mais. Um jogo é muito pouco. Mas é um início muito promissor e animador. O Renato fez questão de falar e de elogiar o próprio time no sentido de comprometimento dos atletas e de absorção das ideias. O Renato falou um dado que é número. Não tem como você discutir em relação a isso. O Grêmio é um dos melhores aproveitamentos entre os clubes da Serie A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está empatado com o Grêmio nesse quesito. É uma estatística importante. Afinal de contas, reflete o desempenho, mas principalmente os resultados. E futebol é resultado. Então ele está feliz com isso. Destacou também que a formação do time passa, sim, por uma convicção dele. E não necessariamente sobre o adversário que ele e o Grêmio, consequentemente, vão encarar. Logo, o esquema que nós vimos no Clássico não é porque era o Inter. E sim é porque ele quer jogar desta forma. Ele quer um time ofensivo, um time de posse de bola e um time que saiba marcar um pouco mais em cima. O Vilhaçante foi escalado e aqui vem uma curiosidade importante. O Vilhaçante não é o titular. Quando eu vi a escalação, a primeira coisa que pensei foi. O Vilhaçante é o titular do Grêmio ideal. Afinal de contas, era o Clássico Granal, o Renato deixou muito claro que ele escalaria o seu Grêmio ideal. Mas o Vilhaçante não foi escalado pelos próprios méritos, não 100%. Na entrevista, o Renato disse que Carbajo sentiu dores na panturrilha, por isso foi preservado nas últimas semanas. E que ele não estava 100%. E que ele tinha medo de colocar o Carbajo e ter que substituir logo no início. Porque era um jogo de muita intensidade e ele não queria correr esse risco. Deu, a ironia do destino, do Vilhaçante, o substituto do Carbajo, acabar sentindo a musculatura e o Carbajo entrar. E a gente sabe qual é o resultado final disso. O gol dele acabou sendo determinante para a vitória do Grêmio. Mas o que eu quero dizer com isso é que Carbajo não começou o jogo porque fisicamente o Renato não estava confiante no desempenho do Uruguai. Só por uma questão física. É o titular. Vale, talvez, um pouco para o João Pedro. Renato destacou, ele está numa crescente, está bem. Mas o Fábio era o titular. E o Fábio, ele vai receber a sua oportunidade, por mais que o João esteja dando luz alta aí nessa briga pela posição. Acredito que com o tempo o João vai passar o Fábio, que é um jogador que não tem confirmado muito. Mas o Renato tem tentado dar sequência para ver se o Fábio engrena de vez depois de uma longa passagem pelo futebol europeu. Enfim, são as questões ligadas ao clássico. O Renato ainda lembrou que o Mano Menezes, que mudou o time, não lhe surpreendeu. Ele já estava esperando isso. Não sei se foi papo ou se não foi. Mas foi um treinador bem descontraído. Descontraído, mas levando muito a sério os pés no chão. Ele em nenhum momento fez gadanha, tirou onda ou exaltou demais o time. Deu parabéns, estamos jogando bem e tal. Mas não é teste, tem que provar ainda mais. Foi um Renato bem centrado. Eu sei que vitória em Grenal gera euforia, mas é justamente isso que ele tentou evitar durante a entrevista. E o departamento de futebol, que se manifestou aqui atrás, na zona mista, também evitou a euforia. Falou que o Grêmio está bem, que o time tem progredido, que eles estão satisfeitos de assistirem as contratações darem certo. Vamos lembrar, o Cristaldo e o Carbajo foram nomes que foram apresentados durante a campanha eleitoral do presidente de guerra. E jogadores que eram convicção destes dirigentes, desse departamento de futebol. E eles estão apresentando realmente um bom futebol, uma boa capacidade técnica e comprovando que foram boas negociações, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu vi esse cara aí, ó, tá vendo? Celso Rigo estava aqui presente na arena, estava no vestiário. O cara que propiciou os grandes negócios do Grêmio nesta temporada de 2023. Então ele tem uma parcelinha aí, né, de importância. Uma parcelinha, eu tô sendo bem humilde. Ele tem uma grande parcela de importância nessa caminhada de 2023 e nesta gestão do presidente Alberto Guerra. Para a gente começar a projetar um pouco do futuro, o Grêmio volta aos trabalhos na terça-feira. E a partir desta volta aos trabalhos, o Renato vai fazer avaliações. Mas a ideia é que contra o Ipiranga, o Grêmio preserve o seu time titular. Não vale mais nada esse jogo para o Grêmio, né? O Grêmio vai fazer preservações, vai dar descanso para os atletas e vai fazer avaliações. O Vilha Sante, que saiu de campo com essa dor na panturrilha, ou melhor, na coxa, ele vai ser avaliado na segunda-feira. É uma situação que preocupa, vamos ver aí os próximos dias. Luiz Soares, eu acho que foi o nome do Grenal antes da bola rolar. Com a bola rolando, ele não fez o gol, mas o Carbajo fez. E ele comemorou muito isso na rede social. O Carbajo, ele é taxado como filho do Soares. O Soares falou isso na entrevista coletiva. Então eles têm um carinho muito grande, são amigos, né? São dois jogadores que vieram do Nacional. Esse gol do Carbajo foi bem significativo para a afirmação do Carbajo aqui no Grêmio, para a sua melhor ambientação, mas também pelo lado do relacionamento dos dois. Achei bem legal a comemoração do Soares e a sua homenagem que ele acabou postando nas redes sociais. Grêmio que, a partir de agora, bota o pé no chão, dá uma respirada, sabe que vai vir chumbo grosso por aí, mas o Grenal, ele serviu para dar uma acalmada geral em todo mundo que ainda estava. Não, está jogando bem, está jogando bem, mas não encarou ninguém importante. Encarou, encarou o Internacional e superou. Para fecharmos esse diário do Grêmio Cateol, eu quero mostrar essa imagem aí. Essa foi uma cadeira, parte de uma cadeira que acabou sendo arremessada e um torcedor veio da Superior Sul, onde estava a torcida do Internacional, e acabou batendo na cabeça de um torcedor que precisou de atendimento médico, né? Ele está bem e tal, foi um grande susto. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é novidade. As duas torcidas fazem isso, quando o jogo é no Beira-Rio também acontece. Eu só quero alertar que um dia vai terminar muito mal. Um dia vai terminar muito mal essa história. A gente precisa mudar o comportamento, as pessoas precisam ser identificadas. A segurança da Arena teve muito trabalho, muita coisa foi arremessada, incomodou muita gente ali embaixo. E eu sei que quando tiver jogo no Beira-Rio vai acontecer também. Então assim, não é uma questão cultural, isso é crime, meu velho. Isso é crime, depredação de patrimônio. Pode ser daqui a pouco considerado uma tentativa de homicídio. Porra, estou atindo um bagulho na cabeça de uma pessoa, estou não está querendo fazer carinho nela. Então assim, o rapaz que recebeu essa cadeirada na cabeça, ele está bem, foi atendido, perdeu parte do jogo. Mas graças a Deus está tudo bem com ele, né? Que bom que está tudo bem com ele. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. Para fechar, a Carol Portaluppi estava aqui na Arena, ela veio acompanhar o jogo, né? Deu para ver ela aí do lado do Renato, antes da entrevista coletiva. E a gente conversou com ela antes da bola rolar e ela disse, olha, eu não perco o jogo aqui e tal, tenho sorte, não sei o que. Confirmou, a menina tem sorte mesmo, veio ver o Grenal, veio ficar com o pai dela ali e tal, o Grêmio ganhou. A gente se vê, tchau, tchau.